formada por nove membros, já se reuniu ontem e lá já está pacificada, eles vão anular, sim, a eleição do Severo, tá? Isso vai a plenário em seguida. E aí eu perguntei a alguns deputados, ok, a mesa diretora já tem a maioria para anular. Já está indo para a política. E aí, no plenário, na avaliação desses vereadores, o plenário hoje, se a eleição fosse hoje, anularia. Tu já foi para a política ali. Mas jurídico, você quer que eu fale jurídico? Não, eu queria que ele dissesse se tinha algum questionamento jurídico aí do... Não, eu acato tudo que o João e o Ananis falaram. Então, vamos para Lima. Lima falou sobre acordo, se aquele acordo, que agora é a questão, aquele acordo ainda está valendo ou se for anulado não valeria mais? Vamos ver. Eu acho que houve uma situação que foi provocada num outro estado. Eu, a impressão que eu estou sentindo aqui na Assembleia é que, se depender da Assembleia, continua como está. Porém, as decisões que alteraram é da Justiça. Então, não cabe a nós. Eu só faço acordo se eu puder cumprir. Se eu não cumprir, e sou defensor desse entendimento, de que acordo a gente precisa cumprir. Então, vamos lá, Apoliana. Quando ele fala em acordo, seria manter o segundo bienio para o MDB, que houve o acordo de que o PT ficaria com o primeiro bienio e o MDB com o segundo bienio. E foi isso o entendimento que ele passou para a gente, de que acordo é para ser cumprido. O Lima defende o seguinte. Ora, se houve uma votação unânime em fevereiro e necessitarmos, em função da Justiça, de fazer uma nova, vamos manter o que foi feito lá atrás. É isso? Isso. Inclusive, é o mesmo posicionamento do deputado doutor Vinícius, de que acordo tem que ser cumprido. Então, se elegeu, elege de novo. São dois do PT que pensam assim, que vão chancelar o Severo. É isso. Resumindo, no frigir dos ovos, como diriam os antigos, chancelar o Severo. Isso. Mesmo se tiver que ter outra eleição, estes dois, Vinícius e Lima, defendem a manutenção do acordo. E eu vou logo direto para a sua manchete, Apoliana, para ouvi-lo sobre logo a política. Vamos lá com a outra manchete, que é da Apoliana agora. É o fator Rafael, né? O fator Rafael Fonteles, o governador, a gente lembra, ele foi determinante nessa eleição, quando se definiu ali que o PT estava brigando pelos dois bienios, mais o MDB fazia questão de fato de ter um dos dois bienios e aí entrou-se o governador, entrou o governador Rafael para pacificar a questão e ele foi o avalizador desse acordo, né? Da eleição da mesa, tanto é que foi votado a unanimidade lá no plenário. E já sobre essa polêmica, o governador Rafael, apurei com a fonte, foi indagado por uma pessoa sobre essa questão de mudar ou não. E o que o governador disse, segundo a minha apuração, é este assunto para mim está encerrado, está pacificado, não existe. Então, o governador já deixando bem claro que não vai caçar essa confusão com o MDB, não vai entrar em provocação com o MDB, afinal é um partido importante, é um partido da base, a gente tem uma oposição, uma bancada do progressistas que ela é expressiva. Então, nesse momento, para o governador comprar essa briga em favor do PT, não ajudaria em nada. O governador, desculpa, Pauliana, lhe interromper, mas o governador está olhando nem negócio de bancada, se vai ter oposição, ele está olhando para 26. Também, também, claro. E minha eleição, vocês vão bagunçar minha eleição, eu penso que é isso, você criar arestas e atritos, e aí é a minha eleição. Aí, o governador disse que conversou com o pessoal da mesa e disse que lá viu o que a eleição é, mas entre o deputado, não é não, não é isso. Não, foi eu, fui eu. Aí, entre o deputado, não era o Santos, que eu conversei com o PT, praticamente, só tem o francês e o menino, só tem o outro. Bem, temos Franzé Silva, Evaldo Gomes, Mar de Menezes, tem mais seis integrantes. Tem alguém do PT, não tem não? Além do Franzé? Estava achando aqui, só um instante. Então, vamos lá, a mesa de leitura. Franzé Silva, Evaldo Gomes, do Solidariedade, Georgiano, do MDB, Gil Carlos, do PT, Bárbara do Firmino, do Progressistas, Mardem, do Progressistas, Doutor Hélio, do MDB, deputado Doutor Tales, do Progressistas e Hélio Isaías, do PT. São nove. Se o Ari diz que for unânime... Para, pela anulação. Unânime, mas se bem que uma coisa é anular, é não chancelar o acordo. Exato, exato, é óbvio. Agora, eu acho que começa daí, se a mesa, eu acho que quando você tem uma questão chamada tendência, se a mesa vai fazer isso, a tendência é desmanchar tudo, meu amigo. Ninguém vai desmanchar um acordo para fazer outro. Não vem com essa conversa, não. Inclusive, quando eu estava conversando aqui com o secretário-governador, o secretário me disse que o governador não chancela balão. Repita. O governador não chancela balão. Foi um degrau acima da fala do... Desconheça esse assunto. Então, e o fator Rafael, Anandir? Olha, o governador Rafael, lembre-se, trabalhou por esse acordo e quer a manutenção desse acordo. Caso contrário, se houver uma bateção de chapa, um confronto... Confusão. Confusão entre Prete e MDB, quem se fortalece? Quem? O Progressistas. E aí, o Progressistas estará com quem nessa eleição? Foi dividido? Com o MDB. E o Progressistas poderá estar com o MDB em 26? Também poderá, o que dificulta a vida de Rafael. Fator Rafael, Ari. Não vai sair barato. O governador tem a palavra final. A gente sabe do peso dele, é preponderante. Mas, assim como houve um custo para que a vontade dele de colocar o Severo no segundo bienio fosse confirmada, também agora, se o pleno do STF confirmar a inconstitucionalidade, o PT lá na reta final cede, mas cede... Pedágio. Ah, quer dizer que o PT vai roubar do governador aí? Sim. Inclusive... O fisiologismo chegou a todo lugar, né? Porque isso é fisiologismo... É pedágio. O Ari está dizendo que é pedágio. Pedágio, é pedágio. Exatamente, eu não. É cada peça, meu amigo. É pedágio, né? Por isso que já tem gente que chamou... Tem gente chamando já a gente, líder do PT, de Arim Magalhães, né? E aí fica inevitável. Tem deputado do PT que chamou outro de Arim Magalhães. Chama. Deputado do PT que chamou outro de Arim Magalhães. Não vou entrar em deputado. Mas Arim Magalhães? Quem? Quem? Um deputado do PT que chamou outro de Arim Magalhães. Ah... Mas por que Arim Magalhães? Foi um empresário. Porque o Arim Magalhães, naquela época, tinha uma campanha rica. Ah, de campanha... Milionária. Tem um deputado que é candidato, pré-candidato, tem outro que é pré-candidato e chamou outro. João Zinco, não é o nome. Não, vamos ver a televisão. Vai trabalhar em Magalhães. A Paulina vai completar o fato, Rafael. Quando essa fatura é alta, a gente está falando de eleição para a Prefeitura de Terezinha. E foi hoje o comentário lá nos corredores da Assembleia, com quem eu conversei, deputados, assessores, que o Pranzé é pré-candidato, gente. Então, e ele tenta aí conseguir justamente esse apoio do governador. Ah, mas aí ele está... Foi uma equação que me foi colocada, né? Como é que vai conseguir uma coisa? Foi uma equação que me foi colocada com muitos deputados, né? É, vamos ver. Mais uma faca nas costas, né? Se se confirmar. Olha aí, não. Se se confirmar. Rapaz, ele não está falando de traição dentro do programa, não. Se se confirmar. Agora o senhor vai ter que se... Explicar. O senhor está dizendo quem é esse. O senhor vai ajoelhar de milho agora. Espera aí. Esse covarde vai estar aqui. Eu quero saber se essa faca, ela está na jugular ou está nas costas? São duas, uma na jugular e uma nas costas. Ah, agora está explicado. Para não ficar para onde correr. É, certo. Eu confirmo, né? Me confirma. Anda, me confirma. O cara não... Papai, dá aquele terceiro que é o... Me confirma que está tudo certo também. Essa é a sua oportunidade de morar no bairro mais bem localizado de Teresina. A RAS Engenharia apresenta para você...